Música João capítulo 9 versículo 18 Diz Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego E que agora visse Enquanto não chamaram os pais do que agora via A palavra descreve que certa vez Jesus curou um cego de nascença E a fama começou-se a ocorrer Que Jesus havia operado este milagre Então os judeus, a maioria, não creram Que realmente aquele homem era um cego de nascença Mesmo havendo perguntado para ele E ele confirmando que ele era cego de nascença Eles não criam e não acreditavam Eles não queriam dar o braço a torcer Para o milagre que Jesus tinha operado De um lado tinha uma equipe de pessoas Que não queriam acreditar Que Jesus havia operado aquele milagre E de um outro lado Havia uma equipe de pessoas também Que eram covardes Havia uma equipe de covardes Que andavam atrás de Jesus Eles seguiam Jesus de longe E essa equipe de covardes Que andou atrás de Jesus A história descreve que até depois Que Jesus foi crucificado Foi uma equipe de covardes Que foram tirar ele do madeiro Os covardes sempre existiram E sempre vão existir Mas os covardes não tem parte no reino dos céus Existem equipes de covardes Que seguem Jesus de longe Sempre existiu E sempre vai existir O que as pessoas não entendem Não compreendem É que se não assumir o nosso Senhor Jesus Cristo Como o único e suficiente salvador Nesta terra Não tem a salvação da alma Covarde não herda a vida eterna Covarde não anda com Cristo Inúmeras pessoas que seguiam Jesus Do Antigo Testamento No Novo Testamento No princípio da igreja primitiva Seguiam a Jesus de um jeito diferenciado Eles não assumiam Jesus por completo Eles queriam seguir Jesus Do jeito que eles achavam que era certo Eles queriam seguir Jesus nas escondidas Eles não queriam confessar Que eles eram de Jesus Mediante a alta sociedade Para não serem ridicularizados Tinham vergonha de dizer Que eram de Jesus Mediante algumas pessoas Mas eles seguiam Jesus nas escondidas Mas nunca tiveram aliança com Jesus Nunca conheceram a Jesus Porque eles não assumiam Jesus Jesus foi muito bem claro Aquele que se envergonha de mim Aqui nessa terra E não me confessa aqui nessa terra Que tem vergonha de mim aqui nessa terra Não me confessa diante dos homens Aqui nessa terra Eu também não vou confessar Diante do meu Pai Que está nos céus É perda de tempo Eles já sabiam Que eles estavam seguindo Jesus Do jeito deles Estavam fazendo uma cerimônia Estavam perdendo o seu tempo A própria equipe Que tirou Jesus do madeiro Para enterrar Só perdeu o tempo Porque a palavra descreve Era uma equipe de covardes Que não assumiam Jesus Quando Jesus estava ali Se não era capaz de assumir o mestre Quando o mestre estava em carne e osso Imagina em espírito Eram covardes Tinham medo de morrer E o próprio Jesus diz Que aquele que não estiver preparado Para ser morto Com a mesma morte que ele foi Não tem como ser discípulo dele Eram covardes Seguiam Jesus de longe Tinham medo de assumir Jesus de perto Eles seguiam Jesus nas escondidas Tinham vergonha de confessar Jesus publicamente Tinham vergonha de falar de Jesus Para outras pessoas Eram covardes Eram vergonhosos E os tímidos E os covardes Não herdarão o reino dos céus E diz a palavra que Jesus curou Este cego de nascença Este cego foi curado Completamente Mas uma equipe de judeus Não queria dar o braço a torcer Não aceitava que Jesus Operava milagre Nós não sabemos o que é pior A incredulidade ou a covardia Porque as duas equipes A equipe de incrédulo Não tem parte com Jesus E a equipe de covardes Também não tem parte com Jesus Nenhum dos dois lados A grada de Jesus A falta de fé Deixa que Deus não opere E covardes e medrosos Deus também não aceita Quando o próprio Criador Pede para Gideão Reunir o povo de Israel A primeira coisa que o Criador Diz foi o seguinte Gideão Covardes e medrosos Mande voltar para trás Eu não aceito covardes Não aceito medrosos No meio do meu exército E diz a palavra no 19 E perguntaram-lhes Dizendo É este o vosso filho E vós dizeis ter nascido cego Como pois vê agora Olha O que é uma covardia Um pai e uma mãe Que tem um filho Que nasce cego de nascença Esse filho é curado Pelo próprio Cristo O pai e a mãe Não foi capaz de dizer Que Jesus curou aquela criança Não foi capaz de dizer Que Jesus curou aquele rapaz Porque o rapaz já era adulto Eles tinham um filho cego De nascença Jesus acabou de curar o filho Mas não tiveram A capacidade De dar o testemunho E dizer Jesus realmente curou Realmente Jesus é filho de Deus Realmente ele curou o meu filho E diz Seus pais lhes responderam E disseram Sabemos que este é nosso filho E que nasceu cego Mas como agora vê Não sabemos Mentira Covardes Sabiam que Jesus tinha curado Porque ele contou Para o pai e para a mãe Sabia de toda a história Sabia quem era Jesus Sabia que o milagre Tinha acontecido Sabiam de tudo Mas disseram Que não sabia Mentiro Se envergonharam do santo Se envergonharam Do próprio criador Que estava aqui na terra Medo Vergonha Covardia Não provém do criador O Espírito Santo Não é covarde O Espírito Santo Não é medroso O Espírito Santo Não tem medo de nada Não tem covardia Não tem tempo ruim Os homens de Deus Que eram cheios do Espírito Santo Eram guerreiros Foram homens que venceram batalhas A palavra diz Quando o Espírito Santo Se apoderou de Saúl Chamou o povo para a guerra Se reuniu para a guerra E foi para a guerra Quando o Espírito de Deus Se apoderou de Saúl Ele fez isso e fez aquilo Então o Espírito de Deus Se apoderou de Sansão E Sansão fez isso e fez aquilo O ser humano não consegue compreender Não consegue entender O que é o Espírito Santo Ele acha que o Espírito de Deus Porque o nome é Espírito Santo Vai andar de cabeça baixa Na rua 24 horas Espírito Santo não é nada disso Quem anda de cabeça baixa É covarde Espírito Santo é guerreiro É de vitória Não anda de cabeça baixa Não abaixa a cabeça para ninguém Não aceita a frota de ninguém O próprio Cristo nunca baixou a cabeça para ninguém Oferecer o outro lado da face É uma outra coisa Não tem nada a ver Ficar aceitando a frota das pessoas não O Espírito de Deus Não aceita a frota de ninguém O próprio Deus Não aceita a frota de ninguém Colocado dentro da casa De um ídolo A palavra diz que Dago Estava dentro daquela casa O próprio Criador diz Na minha cara não Não vai me afrontar com esta estátua não Eu jogo por terra Joga a estátua de Dago por terra E quando a estátua é colocada de pé Novamente ele diz Mais uma vez eu digo Na minha frente Ninguém fica de pé diante de mim Porque eu sou o grande Deus E novamente derrumba a estátua por terra Corta o pescoço Corta os dele E diz Não adianta Se pôr de novo Eu faço virar pó Esse é o Criador É o Pai da matéria Então diz a palavra Seus pais lhe responderam E disseram Sabemos que este é o nosso filho E que nasceu cego Mas como agora vê Não sabemos Ou quem lhe tenha aberto os olhos Não sabemos Tem idade Perguntá-lhe a ele mesmo E ele falará por si mesmo Seus pais disseram isto Porque temiam os judeus Porquanto já os judeus tinham resolvido Que se alguém confessasse ser ele o Cristo Fosse expulso da sinagoga Porque isso é que seus pais disseram Tem idade Perguntá-lhe a ele mesmo Mas a palavra diz Que eles sabiam O medo deles É de serem expulsos da sinagoga Detalhe O judeu se reuniu na sinagoga Para cultuar a Deus Mas de Deus não tinha nada Era o espírito de Satanás Que estava dentro deles O pai e a mãe deste rapaz Preferiu se reunir Com uma equipe de endemoniado Para supostamente servir o Deus de Abraão Isaac e Israel Mas era uma equipe de endemoniado Preferiu-se continuar se reunindo Com uma equipe de endemoniado Do que dar glórias ao Deus vivo Do que se prostrar diante do Criador Que estava ali Em forma de filho Medo De perder o lugar na sinagoga Medo De perder o seu assento Na sinagoga Medo De ser expulso Da sinagoga Medo De ser ridicularizado Medo De ser afrontado Medo Não queriam perder O seu cargo Não queriam perder A sua posição Medo O medo Não provém de Deus Medo Não provém Do Senhor Jeová Medo Nunca provém Do Espírito Santo O Espírito Santo Não trabalha com medo Quem sente medo É o outro Espírito É o Espírito maligno E o Espírito de Jeová Por inúmeras vezes Fez os inimigos de Israel Sentir medo Fazia sentir medo Sentiam medo Porque o Espírito de Deus Não estava com eles Porque se tiver com o Espírito de Deus Não vai ter medo Não vai ter medo E diz a palavra João capítulo 12 Novo Testamento João capítulo 12 Versículo 42 Versículo 42 e 43 Novo Testamento João capítulo 12 Versículo 42 e 43 Diz Apesar de tudo Até muitos dos principais Creram nele Mas não confessaram Por causa dos fariseus Muitos dos principais Creram em Jesus E acreditavam em Jesus Porém eles não confessavam Eles não assumiam a fé Por quê? Por causa dos fariseus Para não serem expulsos Da sinagoga Medo de perder posição Medo de perder cargo Medo de perder E ser expulso Da sinagoga Eles preferiram Não confessar a Jesus Preferiram Não assumir Jesus Mas eles criam Muitos creram Muitos sabiam Que Jesus Era filho de Deus Muitos sabiam Que os milagres Eram reais Eram verdadeiros Mas preferiram Ficar quietos Preferiram Não se manifestar Preferiram Não assumir É mais fácil Não assumir É mais fácil Não se envolver É mais fácil Não correr risco É mais fácil Não defender a causa Mas o próprio Jesus Diz Aquele que não me confessa Na terra Aquele que não me assume Diante dos homens Eu também não confesso Diante do meu pai Eu também não assumo Diante do meu pai Aquele que se envergonha De mim na terra Não me assume Como eu sou Tem medo De alguma coisa Aqui nessa terra Tem vergonha De me assumir Aqui nessa terra Tem vergonha De ser ridicularizado E afrontado Tem medo Nas consequências Tem medo Que pode acontecer Porque ele diz Que o que pode acontecer Ele diz Que a partir do momento Que realmente assume ele Será odiado De todos Por causa do nome dele Ele diz Que vai enfrentar problemas Ele diz Que vai enfrentar situações Ele diz Que serão lançados A tribunais E ele diz Muitas coisas Que vai acontecer Com pessoas Que levar ele a sério Mas o medo Que vem a passar Por essas situações Faz com que as pessoas Mesmo crendo Não assumam Assim como ele veio É nos dias de hoje Muitos até sabem Que é verdade Muitos até sabem Como que tem que servi-lo Mas não assumem Por completo Medo Medo das consequências Medo que pode vir Acontecer Então Jesus diz De nada adianta Ou é por completo Ou não é Ou é tudo ou nada Com ele é 880 E diz Porque amavam Mais a glória dos homens Do que a glória de Deus Ou seja Qual era o medo deles Perder a glória dos homens O medo deles Era perder o cargo Era perder a posição Era perder a estatura Este era o medo Eles criam em Jesus Acreditavam em Jesus Mas não queriam Perder o que tinha Aqui nessa terra Tinha o medo De perder o que tinha Aqui nessa terra Então foi tudo em vão Seguiu Jesus de longe Mas foi tudo em vão Porque a palavra garante Se não assumi-lo Nessa terra É tudo em vão Mesmo que a pessoa Se tranque No seu aposento Faça as suas orações As ocultas Mas tem vergonha De dizer publicamente Que é de Jesus Tem vergonha De defender a bandeira Do evangelho publicamente Tem vergonha De assumi-lo publicamente Então tem alguma coisa De errado na história A palavra mostra E a história mostra O ser humano É capaz de colocar Uma camiseta De um político E fazer uma passeata Mas se tiver que fazer Algo desse tipo Para Jesus Tem medo Tem vergonha Não assume Mas é capaz de fazer isso Para um político Que é um ser humano Que se corrompe Porque todo ser humano É falho E pode vir Se corromper A história mostra A história sempre mostrou E sempre vai mostrar E Jesus fala Se se envergonhar De mim nessa terra Se não me confessar Publicamente Se se envergonhar Eu também não confesso Diante do meu pai Aqui se planta Aqui se colhe E tem muitas das coisas Que são plantadas Nessa terra E a colheita será Na vida eterna Muitas pessoas Vão chegar diante de Jesus Vão chamar de mestre E existe algo Que ele diz O seguinte Eu tive fome E não me deste de comer Eu tive sede E não me deste de beber Estava nu Não me vestiste Estava enfermo Não me visitaste Estava na prisão Não foste me ver Então a palavra Começa a mostrar Que também existe O pecado da omissão Existe pecado Que o ser humano Comete Por quebrar as leis de Deus Mas existem pecados Também falhas Pela omissão O não fazer Também é pecado Pecado quando faz Coisa errada E o não fazer Também é o que se deve Fazer Também é errado Aquele que sabe O que é certo E não faz Peca É pecado E não fazer O que sabe Que é certo fazer Se sabe Que é certo fazer Tem que fazer Porque muitos Muitos serão cobrados Porque não fizeram A palavra mostra A palavra descreve Serão cobrados E quando colocado Contra a parede Vão dizer Mas eu não sabia Que tinha que fazer Então Jesus disse Você não fez Você é um mau servo Era para ter feito Era para ter ido além E muitos vão dizer Eu fiz isso Isso e isso Porque estava escrito Ele vai dizer Também é um mau servo Era para ter ido além Por que que não foi além Por que não Ganguejou os seus talentos Por que que não se virou Por que que não foi além A palavra sempre vai mostrar O Pai O Filho O Espírito Santo Sempre vai cobrar Para que pessoas Vão além Esta é a palavra E diz João capítulo 19 Versículo 38 João capítulo 19 Versículo 38 Diz assim Novo Testamento João capítulo 19 Versículo 38 Ao 40 Diz A palavra mostra A equipe de covardes Depois disto José de Arimateia O que era Discípulo de Jesus Mas oculto Por medo dos judeus Discípulo Oculto Seguia Jesus Nas escondidas Era Vivia uma vida Boa financeiramente Nós não sabemos Se ele Ajudava Jesus Na pregação Ajudando financeiramente Nós não sabemos Mas a palavra mostra Que ele tinha condições José de Arimateia Mas era um discípulo Covarde Era um discípulo Covarde Depois de morto Depois de morto E pregado Do madeiro O corpo Já estava lá Pegar um corpo E colocar Numa tumba É fácil Por que que não Assumiu Quando estava vivo Por que que não Assumiu Jesus Publicamente Quando Jesus Estava sendo Apedrejado E chicoteado Por que que não Assumiu Quando teve a chance De assumir Mas pegar um cadáver Depois de morto Colocar numa tumba E dizer Que é discípulo De Jesus Depois que está Tudo resolvido Depois que está Tudo consumado Tentar fazer algo Para se aparecer Bem na história Por que que não Assumiu antes Por que que não Ficou ao lado De Jesus Quando Jesus Estava sendo Apedrejado E chicoteado E espancado Por que não Seguiu Jesus Atrás dos doze Porque havia Muitos discípulos Seguindo Jesus Não era só Os doze Escolhidos Havia mais pessoas Seguindo Jesus Por que que ele Não seguia Medo Covarde E os covardes Não herdarão O reino dos céus Mas diz a palavra Que ele não estava Sozinho Havia um outro Covarde junto com ele Havia um outro Covarde que também Cria nele Acreditava Mas esse outro Covarde Para falar com Jesus Falava à noite Porque à noite Poucas pessoas Viam Jesus Eram poucas pessoas Que tinham acesso Jesus à noite Jesus costumava muito Ir para os montes Para orar à noite Sozinho Mas durante o dia A multidão apertava Mas esse covarde Acreditava em Jesus Mas ele era covarde Ele não queria Que ninguém visse ele Falando com Jesus Então ele ia à noite Ele ia nas escondidas Nas escuras E diz Rogou a Pilatos Que lhe permitisse Tirar o corpo de Jesus E Pilatos lhe permitiu Então foi E tirou o corpo De Jesus E foi também Nicodemos Aquele que Anteriormente Se dirigirá De noite A Jesus De noite E por que de noite Para não ser visto Para não ser visto Pelos seus amigos Para não ser visto Pelos seus companheiros Ele foi à noite Falar com Jesus Medo Covarde Acreditava em Jesus Mas era covarde De nada De nada adianta Acreditar De nada adianta Dizer Eu sei quem é Jesus Eu sei quem é Deus Eu sei quem é o Espírito Santo Se não assumir nessa terra Se for covarde De não assumir Nessa terra Publicamente Publicamente Se não assumi-lo Se não ir Para o tudo 22 mil homens A primeira coisa Que Deus disse Foi o seguinte Gideão Covardes e medrosos Mande voltar para trás 22 mil Voltou Só ficou 10 mil Covardes e medrosos Foi a primeira coisa Que Jeová disse A primeira coisa Que ele disse Eu não aceito Covarde no meu exército Eu não aceito Medroso No meio do meu exército Covarde Eu não aceito Se tem medo De morrer Não entra No exército De Jeová Ele diz Se tem medo De morrer Não entra Tem medo De perder a vida Não entra Não entra Com Jeová É assim Ele chama Para reunir O seu exército Os discípulos Jesus Depois que se convertem Não tinham medo De morrer Nenhum tinha medo De ir ao óbito Nenhum tinha medo De ser morto Apedrada A facada A paulada Enforcado Degolado Nenhum tinha medo Eles não tinham medo Da morte Desafiavam a morte Desafiavam as leis Enquanto a lei dizia Não é para pregar Dizia Vou pregar É ponto final Se quiser me parar Vai ter que me matar Porque enquanto estiver respirando Eu vou pregar Paulo e Silas Algemado na prisão Diz a palavra A meia noite Louvavam e davam glórias a Deus As mãos estavam acorrentadas E os pés acorrentados Mas a boca estava livre Para glorificar e adorar a Deus E muitas pessoas Arrumam mil e uma desculpas Eu não tenho tempo para adorar Não tenho tempo para servir Não tenho tempo para isso Não tenho condições Acontece isso Acontece aquilo Paulo e Silas acorrentados Em uma jaula As duas mãos Em grilhões Os dois pés Louvavam e davam glórias a Deus Felizes da vida Estavam espancados Tinham sido chicoteados Porturados E não tinham feito nada de errado Estavam defendendo o Evangelho Estavam defendendo a bandeira do Evangelho Há uma diferença muito grande Entre covarde e corajosos Há uma diferença muito grande Em pegar José de Arimateia Pegar Nicodemus Pegar Paulo e Silas Há uma diferença grotesca A diferença é grandíssima Há uma diferença grandíssima A palavra mostra Havia grupo de pessoas Que não aceitavam Jesus Não cria, não tinha fé Havia grupos que tinham fé Mas eram covardes Não assumia com medo Mas havia grupos Que iam para o tudo ou nada Esses eram chamados de loucos Mas a palavra diz Que Deus chamou as coisas loucas Deste mundo Para confundir as sábias Chamou os que não são Para confundir os que são São esses que Jeová vai usar Os que são chamados loucos Mediante a sociedade Porque os que dizem ser certinhos São covardes São medrosos Tem medo de falar a verdade Mesmo sabendo que é verdade Tem medo de desmascarar Um falso profeta Porque tem medo De tomar um tiro Mas mesmo sabendo Que é falso profeta Esses são os covardes Esses são os renegados Por Jeová Jeová não aceita Essas pessoas Estão perdendo tempo No evangelho Tem muito covarde Perder um tempo No evangelho E vai perder a salvação Da alma Porque é covarde Sabe o que é errado Sabe o que é certo Mas tem medo De falar o que é errado Os profetas Do antigo testamento Nenhum teve medo De falar o que é errado Profetas Se levantaram Contra reis Contra nações Apontavam o dedo Na cara E diziam Está errado E ponto final João Batista Peitava o rei E dizia Está errado Está em adultério Você está errado Se você não se arrepender Você vai para o inferno E ponto final Não tinha medo De peitar Não tinha medo De falar Porque o Espírito Santo Não é covarde Tem muitos seres humanos Pregando a suposta Palavra de Deus Equivocado Pregam com medo Antes de falar uma palavra Pensa dez vezes antes Para não ofender alguém Para não ofender nenhum pregador Com medo de levar processo Com medo de tomar tiro Com medo de levar facado Ou seja São covardes São medrosos João Batista Não tinha medo disso Elias não tinha medo Eliseu não tinha medo Nenhum profeta tinha medo Paulo não tinha medo Pedro não tinha medo Tiago, João Ninguém tinha medo Porque o que estava Dentro deles Era o Espírito Santo Quando o Espírito Santo Está dentro de uma pessoa A pessoa não tem medo De falar a verdade A verdade magoa Mas o Espírito de Deus Não tem medo Sempre falou a verdade E sempre vai falar a verdade Muitas pessoas Vão se dar mal No julgamento Vão se dar mal Porque são covardes E diz E foi também Nicodemos Aquele que anteriormente Se dirigia de noite a Jesus Levando quase cem arrateis De um composto de mirra E aloéis Tomaram pois o corpo de Jesus E o envolveram em lençóis Como as especiarias Como os judeus Costumavam fazer Na preparação Para o sepulcro Em algumas passagens Chega a dizer Que era até 35 quilos De especiarias Podia até jogar Uma tonelada De especiarias Em Jesus Já estava morto Era o cadáver Que estava ali Deveriam ter assumido Quando estava vivo Como Maria Ainda quando Jesus Estava vivo Derramou um perfume Alabasto Nele Beijou seus pés Assumiu ele Quando ele estava vivo Ele vivo ali Ela o assumiu Na frente Todo mundo Diz Eu não me envergonho Eu pego este perfume Que valia na época 30 moedas de prata 300 moedas de prata Dez vezes mais O que Judas ganhou Para entregar a Jesus Quebrou E derramou Sobre Jesus E disse Eu pego O perfume mais caro Que existe E derramo Sobre ele E sacrifico Sobre ele Porque eu creio nele Eu amo ele Na frente de todo mundo Não fez no oculto não E beijou os pés De Jesus Na frente de todo mundo Lá sumiu Na frente de todo mundo Foi ridicularizada Zombaram dela Deram risada dela Criticaram ela Zombaram dela Mas Jesus disse Deixa o que ela está fazendo O que ela está fazendo Fique sabendo Onde esse evangelho For pregado Vão falar dela Vão falar desse feito dela Mas os covardes Tinham medo Ficavam trancados Dentro das suas casas Mesmo crendo Mesmo acreditando O tempo passou E não foram reconhecidos E Jesus não confessa a eles Diante do Pai Porque eram covardes Mesmo crendo Mesmo acreditando Se não assumir De nada adianta Covardes Não herdarão O reino dos céus Esta é a palavra de Deus O reino dos céus O reino dos céus O reino dos céus O reino dos céus Não ou não E aquilo deve ser Mãe dos céus Existência